Quem aí gosta de arroz carreteiro? Pera, você não sabe o que é? Então fica aí que eu vou te explicar o que é esse prato e a sua história. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar um comentário aqui para um próximo tema do Cozinha da Zueira de História ou de Curiosidades. Então já deixe aí os comentários. O arroz carreteiro é um prato tipicamente gaúcho. Os carreteiros foi quem deu origem ao prato. Por conta de ser um prato simples de ser preparado. Mas o que esses carreteiros faziam, Rafael? Os carreteiros, eles levavam bois do Rio Grande do Sul para outros estados. E como eles tinham que andar arduamente naqueles bois, cavalos, eles ficavam muito cansados. E eles paravam e cozinhavam rapidamente o arroz carreteiro. E o arroz carreteiro era realmente um companheiro desses homens por conta de ser simples e ser muito energético. Tinha a parte do arroz, que era o carboidrato, e também o charque, que é a carne salgada. E o charque, ele é muito importante na receita e na vida dos carreteiros. Por conta de eles conseguirem transportar a carne sem ficar podre. Porque o charque, ele é tipo uma carne de sol, uma carne curada. Então, eles conseguiam levar na sua viagem quase toda ali e sem perder. E naquela época, não tinha geladeira, né? Então, o que eles tinham eram métodos de conservação. Por exemplo, fazendo conserva ou salgando a carne. Atualmente, o arroz carreteiro, ele é conhecido como uma comida tipicamente gaúcha. Mas também outros estados já fazem. Como, por exemplo, Goiás e Mato Grosso. Eles só trocam, normalmente, a carne. E, além disso, hoje em dia, adiciona algumas coisas, né? Como, por exemplo, tomate. Naquela época, eles não podiam levar tomate. Porque o tomate estraga muito mais rápido do que as outras coisas. E tem um poema chamado Arroz Carreteiro, do Jaime Caetano Braum. Eu vou dar uma luta para vocês, mas tem ele completo aqui na descrição do vídeo. Nobre cardápio, piolo das primitivas jornadas. Nascido nas carretadas do Rio Grande, a Barbarada. Por certo, nisso inspirado, o chinúmero campeiro. Tipo a desova de carreteiro, meu velho arroz cruizado. Não tem mistério, o feitio dessa aquaria parcial. É de charque, arroz, graxa e sal. E esse foi um vídeo do Arroz Carreteiro. Quem sabe eu não posso fazer um pouco maior quando eu visitar o Rio Grande do Sul. E ter uma pessoa de lá para contar essa história. E se você sabe alguma coisa para complementar, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu não posso regravar esse vídeo. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de dar uma sugestão para um próximo tema. E fora isso, vem comigo agora.